O número 32, Máxima Granite, fêmea de julho, Granite Lake na Fiddling Fly, uma das famílias de maior destaque no Aras Prata, com recordistas e o craque Granite Flywheel, fazendo parte dela. 17º Leilão Velocidade Aras Prata, dia 6 de junho, sábado, e será da forma virtual, porém, a qualidade é a mesma de sempre.